Roda de Viola, no Rodeio Brasil Alô, amantes do Rodeio Brasil! Aqui quem fala é Gladysson Rodrigues Depois de muito rodeio, agora é moda de viola Luan Leomar, Juliano César, Jaine, Último Adeus Esta é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus e parte Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais virar-me o rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que no seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida Porque Seus carinhos para sempre eu perdi Os meus sonhos de amor morreram Quando no seu coração eu morri A alma achuca o coração do homem apaixonado Essa é pros amantes do Rodeio Só pra quem tem muito amor pra dar Perdi a ilusão da vida Porque Seus carinhos para sempre eu perdi Os meus sonhos de amor morreram Quando no seu coração eu morri Segura o coração apaixonado Quando chego em casa entro pela porta da sala Saio pela porta da cozinha Dou um cheiro na minha mulher E um beijo na gostosa da minha vizinha Ela só pensava em dinheiro Roupa na lua inteira E detestava ver rodeio Ela me trocou por um encasso barrigudo Mas paga suas contas e passeio Eu já fiz de tudo que podia Dei amor, dei alegria Mas no fim foi tudo em vão Me trocou por um milhão E esnobou meu coração Mas é gostosa E só quer meu corpo e nada mais Gostosa Ninguém faz no amor o que ela faz Gostosa O seu coração é tão cruel Mas seu beijo é doce, doce quanto mel Marvada, achei que você era só marvada Mas é gostosa demais Me trocaste por dinheiro O seu beijo é doce, doce quanto mel Marvada, achei que você era só marvada Marvada, achei que você era só marvada Fiz de tudo que podia Marvada, achei que você era só marvada Marvada, achei que você era só marvada Marvada, achei que você era só marvada Mas seu beijo é doce, doce quanto mel Gostosa! Ai, maldita! Ô, moreninha linda! Seu pai não tem dinheiro, sua beleza compra tudo Só não caso com você com medo de ficar chifrudo Deixa descer Segura, rodeia o Brasil Aijaim, Julián, Luan, Leomar Chora, Sancornei Segura, piê Moreninha linda Se tu soubesse O quanto padece Quem tem amor Talvez não faria O que faça agora Quem te adora Não tem valor Não tem valor Não vivo sem ti Sem ti Sem ti não sei viver Se eu perder teus beijos Juro, querida, que vou morrer Vou sofrer por ti Por ti vou sofrer Se for meu destino Apaixonado Quero morrer Deixa descer Deixa descer Que tu soubesse Que tu soubesse Que tu soubesse Que tu soubesse Oreninha linda, se tu soubesse o quanto padece Quem tem amor, talvez não faria, o que faz agora? Quem te adora, não tem valor, não vivo sem ti Sem ti não sei viver, se eu perder teus beijos, juro querida que vou morrer Vou sofrer, vou te rir, vou te sofrer Se for meu destino, apaixonado, quero morrer Vou entender Oreninha linda, se você perder teus beijos, juro querida que vai-se